Tudo bem? Eu tenho do lado de lá do trilho já um calçamento e eu tenho do lado de cá. Está precisando emendar essa rua aqui para lá. Eu vou ver, tá certo? Porque aí o plano seria outro. Seria, além de completar, aproveitar e fazer a pracinha, se não uma pracinha muito chique, mas delimitar, plantar umas árvores e tal, e deixar lá o bosque e fazer o asfalto aqui. Ao fazer o asfalto aqui ligando a Rua do Triângulo, vai nos permitir fazer com que a Rua do Triângulo fique só um sentido. Porque a Rua do Triângulo, com dois sentidos, só dá certo se proibir o estacionamento. Se proibir o estacionamento, é proibir que há muita gente na rua que às vezes precisa estacionar. Então, nós vamos ter como prioridade sair daqui, porque aí, porque é que você atrai o tráfego, né? Você atrai o tráfego com asfalto. Se você quer fortalecer, você atrai, atrai. Por que é que as pessoas têm muito movimento? Por que é que a Basílio do Triângulo tem muito movimento? E a rua, chamada Rua da Maternidade Antiga, não tem movimento? Porque a Rua da Maternidade Antiga não é asfaltada. Então, o nosso projeto é ou asfaltar, ou botar bloquete, como é o que nós vamos botar no centro agora. Na maioria das ruas do centro vai ter bloquete. Mas aqui fica pra vocês a certeza que nós estamos trabalhando e que o plano não acaba aqui. E nós queremos seguir essa rua direto e, dando tudo certo, eu vou ver se as onulações e tudo permitem um trânsito legal, que aí a intenção é asfaltar pra poder a gente criar uma alternativa e a Rua do Triângulo ficar só indo. Porque o que acontece é que se eu não tá a Rua do Triângulo só indo, quem morar lá, mas na ponta, vai ter que dar uma volta grande pra poder ir pra lá, né? Então, nesse momento, não tem como fazer isso. Mas o problema de trânsito de Quixadá é um problema que precisa ser enfrentado, né? Tem problema de estacionamento, né? Tem problema ainda, como o nosso amigo falou ali, o nosso amigo falou ali de irregularidades que precisa agir no DMT. O trânsito de Quixadá, há 20 anos atrás, há 22 anos, era comandado pela Polícia Militar. Foi municipalizado, foi criado no DMT, na época do DMT, e a esperança da gente era de melhorar. Pelo contrário, ficou pior que quando era a Polícia Militar. Porque quando era a Polícia Militar, qualquer pessoa sem a modificação, sem capacete, um de menor e preguido. Os guarda-lá-de-pifagista é grossa do DMT. Isso é o dia que eu tenho 20 anos de moto-taxista dentro de Quixadá. Outra coisa que acontece muito em Quixadá, a gente é muito perseguido e é mutado. Enquanto os que andam irregular não são mutados. Entendeu? Eu falei por isso. Como a minha classe, de moto-taxista, e como pessoa que trafere no topo de Quixadá todo santo dia, de 6 da manhã, 10 da noite, 9 da noite. Minha questão não foi de criticar, não foi... Deixa eu só explicar aqui. O trânsito, que eu expliquei para ele, ele tem a sua autonomia. Porque se eu chegar, reunir os guardas do trânsito e disseram, olha, vocês façam isso ou façam aquilo, aí eles vão dizer assim, se isso não está na lei, ou se isso está na lei, eu estou constrangido por eles, e eles vão lá fazer uma denúncia no Ministério Público de que o prefeito está querendo que ele faça coisa que não está na lei. Então nós temos que tratar... Aí eu dei maior autonomia lá, pois vocês têm que aplicar a lei. Mas é bom ouvir aqui, porque o que você falou, eu vou falar no rádio, para todo mundo ouvir. Se é a lei, é para ser cumprida. A lei tem que ser cumprida. Se foi municipalizado, o trânsito, e a ANT, e isso tudo faz parte da lei... Mas deixa eu explicar uma coisa que você não levou em consideração, para a gente levar em consideração. Em 2004, quando nós criamos o DMT, Quixadá tinha 3.500 motos, menos de 5 mil motos, e 3 mil e poucos veículos. Juntando tudo, caminhão e tudo, trator e tudo, estava menos de 10 mil. Hoje nós estamos com quase 40 mil veículos. Motos são mais de 20. Aí eu uniava a prefeitura. Então, o trânsito, assim, aumentou brutalmente. Por isso que a população tem que entender que não pode ser sem lei. Porque tem que ter lei, tá bom? A senhora ia falar? O senhor falou em tudo. Não, o senhor não falou no hospital, mas se é assim que a gente precisa, né? Pois diga lá, quando foi? Ó, assim, porque o hospital pode dizer que está abandonado, né? Está muito estragado. O senhor não fica só abandonado? Tá bom. O hospital foi feito há mais de quase um ano já que foi feito. Eu recebi o hospital acabado. Eu entreguei o hospital, eu falei aqui do hospital das Barroso. Espera aí, deixa eu dizer só outra coisa. Eu vou falar aqui as três coisas que eu ia falar. O primeiro é de adotar uma flor nessa rua, foi isso. Agora, nós não sabemos que depois de enxurrer muito, se a nossa casa não é grave, né? Como sempre isso. Olha, outra coisa. Por que é que aqueles pobres que vêm vendendo verdura? Digo, pobres, eu senti, né? Verdura na rua, aqueles guardas chegam, tiram eles. Eles só estão vendendo ali, porque eles não têm um emprego. Não é nada meu. Só para eles. Mas eu acho triste que algum guarda chegou e encarregou as coisas dos pobres que estavam vendendo. E o ouro que ele podia estar na casa. Por que é aquilo? Foi isso. E a outra coisa é o hospital. É. Pronto. Nós temos plena concordância do vereador. Do vereador curto, né? Tá certo? Que a gente agora, com a Secretaria, fez algo maior do que eu fazia antes, aqui nessa rua. Mas essa rua sempre foi feito, eu consertava todo ano, né? O hospital. O hospital recebia abandonado. Eles queriam fechar o hospital. É. Tá certo? E eu tinha entrega esse hospital reformado, com um centro de cirurgia funcionando, fazia todo tipo de cirurgia de osso. Diga a ver. Quando eu era prefeito. Aí passei oito anos fora, abandonou tudo. Aí, menos de um ano, eu estava na prefeitura, o paisário dizia, o hospital está abandonado e tal, cadê a gestão? Eles que deixaram abandonado. E você não pode chegar, né? Em menos de um ano, pagando mil...